Fala galera do Redoção do Games, é galera, beleza? É galera, estamos já anunciados oficial novos carácteres, tá? É, peraí, novos personagens estão para chegar, galera. Sim, a Bandai já oficializou, nessa terça-feira vai chegar novos personagens, tá galera? É, não sabemos ainda se vai ser um banner All Star, tá? Mas eles estão falando que vai ter um provável vídeo nas redes sociais, tá? Então é bem capaz que seja a possibilidade de ser um LF e alguns Xtreme e Spark, não posso garantir, tá galera? Lembrando que o banner dos chimpanzés também vai embora, o banner do Tranks e Vegeta Papai de Chama também vai embora, tá? E um novo banner tá chegando, o pessoal tá pedindo ardentemente, galera, que é flinha, tá? E algumas pessoas estão falando muito do Hit, eu não tô podendo fazer a pesquisa por completo ainda Mas também li já que há uma nova mecânica já garantida pra chegar no Legends esse ano, galera, tá? Eu não sei se essa mecânica vai ser apresentada no Battle War, eu acho que é bem provável que sim No Battle War teremos uma nova mecânica, segundo o pessoal, tô comentando ali na comunidade, tá galera? Parece que já tem a própria Bandai, tá confirmando, tá? Que vai sim ter uma nova mecânica esse ano agora, tá bom? Então eu não sei, tá? E galera, sem massagem, acabamos de sair do banner do Colapso Azul, tá? Já temos aí o Rei Dourado voltando Com a volta do Rei Dourado, é óbvio que o que vem é muito chamativo Eu não acho que vai ser talvez um banner All Star não, tá galera? Não posso garantir, tô só trazendo notícia pra vocês, tá? Mas segundo o pessoal, tô comentando ali na comunidade, é bem provável que sim vai ser um LF, tá? E as expectativas estão altas, muito altas entre Keflinha ou Hit LF, tá galera? Então dia 17 vamos ter um anúncio do que vai vir, tá? Eu não sei se vai ser um Review and Stuff no padrão normal, tá? Ou se eles vão mostrar só um vídeo Porque eles estão falando de um vídeo de anúncio dos novos personagens Talvez o novo personagem vai chegar como o Tranks e Vegeta Papai Te Ama, tá? Que não teve ninguém falando, não teve nenhum Review and Stuff Simplesmente a aparição do personagem Lembrando que o Toshi ainda tá no seu período de aquisição de férias O Kai, como ele não manja muito bem do inglês Ele não gosta muito de fazer Review and Stuff O Ryo nem se fala, ele nem fala inglês direito E o Kumpadi Ureia nem inglês fala, tá? Então galera, é isso aí Novo personagem oficial Dia 17, nessa terça-feira Chegando, tá galera? E a Bandai sem piedade nenhuma, galera Não se importando se o pessoal tá com ou não gemas É o novo sistema Dragon Ball Legends